O plenário da Câmara de Vereadores de Blumenau recebeu na última sexta-feira servidores do Poder Legislativo, agentes políticos, além de representantes da comunidade em geral. Pessoas interessadas em aprender um pouco mais, pois na ocasião aconteceu o seminário de formação política com o tema Nova Legislação Eleitoral. O evento foi promovido através da Escola do Legislativo Fritz Miller, em parceria com o Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, que viu a necessidade de apresentar as principais mudanças que alteram diversos pontos importantes da legislação eleitoral do Brasil. A necessidade surgiu a partir da discussão da nova lei, a 13.165, que foi sancionada em setembro de 2015. Como houve algumas modificações, a gente começou a sentir que até os próprios funcionários estavam em dúvida a respeito de algumas condutas que vão ser tomadas a partir de agora de 2016. O seminário foi apresentado pelo secretário executivo da Escola Judiciária Eleitoral de Santa Catarina, do TRE, Ayrton Belarmino Teixeira, que entre vários temas ressaltou alterações na propaganda eleitoral, financiamento de campanha, ficha limpa, multas, período do horário eleitoral gratuito, que de 45 dias diminuiu para 35, e ficou entre 26 de agosto e 29 de setembro. O secretário destacou a importância do seminário em especial neste ano de eleições. A importância de um evento como esse, exatamente pela questão das alterações legislativas que nós tivemos, que nós temos em todas as eleições, por sinal, mas também muito focada num país que vem de manifestações sociais nas ruas que pediram mudanças na política. Então, hoje faremos uma demonstração se as alterações que nós tivemos trarão essa expectativa para a realidade, e também qual o impacto que haverá nas eleições. Os assuntos abordados servem principalmente para que os agentes políticos e coordenadores de campanha sintam-se mais seguros e aptos a orientar ações e a coordenar as campanhas eleitorais deste ano. O presidente da Câmara classificou vários benefícios do seminário. Primeiro, levar conhecimento às pessoas. Segundo, dar a oportunidade daqueles que estão efetivamente envolvidos no processo político, no processo eleitoral deste ano, terem conhecimentos em relação à nova legislação, que traz uma série de implicações no dia a dia e pode afetar, inclusive, a legitimidade de uma candidatura. E aí, terceiro, acho que é um agradecimento efetivo também a oportunidade de nós termos aqui o TRE, através da sua escola do judiciário, que vem trazer essa formação, vem trazer esse conhecimento, numa possibilidade, junto com a nossa escola do legislativo, formar essa parceria e levar essa oportunidade aos cidadãos dessa cidade, especialmente cidadãos que estão envolvidos no mundo político, de agregar conhecimento. Depois da palestra, foi proporcionado aos presentes espaço para perguntas e esclarecimento de dúvidas sobre o tema. A professora Deise participou do seminário e reforça a importância de todos aprenderem mais sobre o tema. Independente de estarmos trabalhando dentro da política ou apenas como cidadãos, a gente tem que estar atento ao que é permitido ou não, até para que a gente possa verificar, fiscalizar se os nossos candidatos e os nossos representantes estão atuando dentro da lei, porque depois também não adianta se queixar e reclamar se nós não fazemos a nossa parte em se informar sobre o que pode ou não pode. Este foi o primeiro encontro voltado a agentes políticos organizado pela Escola do Legislativo. Quem quiser assistir a palestra completa pode acessar o site da Câmara. A próxima etapa do seminário será no dia 3 de junho, com o tema Marketing Político, e o evento é aberto ao público. No dia 3 de junho nós temos a segunda etapa do seminário, que fala sobre a questão do marketing político, e a terceira etapa é uma parceria, essa segunda etapa é uma parceria com a Magna Comunicações, é uma empresa que trabalha especificamente com marketing político. E a terceira etapa é uma palestra em parceria com a LESC, que fala sobre a questão da campanha eleitoral e a parte financeira.